Música 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 Aquele que habita no esconderijo do autismo A sombra do Olimponente Descansará Direi do Senhor, Ele é meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do aço do passareiro E na peste Ele me tirará Ele me morre com as suas vidas Ele me passa a me espalhar A me saia do furo Eu amei a mão, estou com o corpo Vem, será que foi que Aqui é o meu refúgio, o meu refúgio É o meu refúgio e o meu refúgio é o meu refúgio Ele me apresenta Ele me amei, será que foi que Eu 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 amei a mão, estou com o mmponente A minha adoração, não deixo de fluir A minha adoração, não deixo de fluir Não abro mão do céu, até diante da morte Eu fio sempre, Senhor, não vou me perder A minha adoração, não deixo de fluir Por meu coração, vivo só pra ti Não abro mão do céu, até diante da morte Eu fio sempre, Senhor Obrigado 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 Obrigado